Senhor Laércio, qual a importância para o Senhor em viver a fé dos meus projetos de conquista dentro do Ministério Mudança de Vida? Olha, minha fé é muito e muitas coisas eu tenho conseguido dentro desse ministério. Deus tem abençoado grandemente. Em 2012 o Senhor participou dos meus projetos de conquista para 2012, ano de voar alto como a águia. E quais foram as experiências vividas nesta fé? Olha, foi muitas, muitas em três anos que eu estou aqui, três anos e dois meses. Olha, eu consegui coisas que é difícil de você acreditar, se você não estiver naquela fé, não estiver vivenciando isto. Porque eu obtive vitórias na área da enfermidade da minha filha, como já ressaltei. Minha filha teve uma enfermidade muito profunda e Deus restaurou a saúde dela. Tive também o problema com a minha esposa também, problema de enfermidade, cateterismo, que quase faleceu na mesa de cirurgia. Deus restaurou, guardou também a vida dela e muitas outras bênçãos. São muitas as vitórias que obtive. Obteve grandes vitórias financeiras? Também nesta área, também graças a Deus tem conseguido grandes coisas. Em função dessa entrega, desse comprometimento, um sonho que era a aquisição de um imóvel, o Senhor realizou por intermédio dessa fé? É, isso já foi até incrível demais. Eu até sorri porque o imóvel, graças a Deus, é assim, porque Deus, se você imagina algo, Deus faz o melhor para você. Você pensa uma coisa e Deus triplica aquilo. Pelo menos comigo tem sido assim. Eu imaginava um imóvel, Deus me deu um imóvel com um ano e pouco. Imóvel zerado, novo, espaçoso, seis vagas de garagem. Enquanto que quando eu morava num outro local, o meu carro, né, tadinho dele, ele ficava no relento. Toda hora tinha que você lavar para tirar aquela poeira, aquela umidade da madrugada. E hoje não. Hoje é só passar um paninho, por quê? Porque Deus criou toda uma comodidade. Ele virou a situação, transformou a situação. Mas só que você, em cima disso, você tem que estar ligado naquilo que você tem que fazer para o Senhor. O Senhor chegou a dizer também no outro testemunho que quando o Senhor chegava num apartamento antigo, o Senhor tinha que pular porque não tinha espaço para as pessoas dormirem, estava tudo muito apertado, não é isso? É verdade. Então, no apartamento eram três dormitórios. Então, quando eu chegava do culto, na porta da sala eu colocava um colchão para que a minha neta pudesse dormir ali. No sofá dormia a minha outra filha. E nos outros quartos as demais pessoas. Porque nós somos oito em casa. E hoje mudou tudo. Tem espaço sobrando até para as visitas. Que bacana. Graças a Deus. Eu consegui também o CNPJ da empresa. Acabou de me chegar agora a minha carta de motorista definitiva. Que isso tudo eu busquei ouvindo a pregação da bispa, que nós temos que fazer tudo como Deus manda. Eu ouvi, não esqueço, ouvi a bispa falando que ela tinha a carta de motorista, mas ela também lutou para ter a carta de moto. E aquilo entrou assim na minha mente e falei, não, eu tenho que lutar para que eu tenha também a minha carta de motorista que eu não possuo. E parar, né? Porque eu sempre tive que ficar, mas você ficar fazendo aquilo que é errado. Então, não. Aquilo me comoveu muito. Então, não. Eu lutei para que eu também obtivesse a minha carta. E graças a Deus a carta chegou. A carta definitiva. Ou seja, um ano muito abençoado. Totalmente abençoado. Foi, nossa, em três anos aqui, foi muitas vitórias. Exatamente isso. Não se limitando às dificuldades, não. A dificuldade sempre vai vir, mas você tem que buscar, você tem que galgar aquilo que você quer. E colocando na direção de Deus. Então, tem jejum na madrugada, você tem que vir buscar, não importa a dificuldade. Você tem que fazer a sua parte em Deus. É o que eu tenho feito. Eu faço a minha parte com Deus. E tem vivido os resultados. E eles estão aí. E aguardam muito mais. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor, para a família do senhor hoje? Olha, na minha vida representa tudo. Porque foram muitas vitórias. Eu não digo só material, não. Porque as minhas vitórias, ela iniciou na área da enfermidade. Através disso, tudo que eu tenho conseguido, muitas coisas através do senhor. O senhor, houve no sábado que passou, nós fomos entregar mantimentos, brinquedos. No Natal, criança e família feliz. Eu tinha o problema da coluna. Eu digo tinha, porque eu tinha mesmo. Tanto foi provado que eu pude fazer o que eu fiz lá naquele sábado. Levantar as coisas para as pessoas. Mantimento. Eu não senti nada, graças a Deus. Por quê? Porque Deus opera, se você crer. Até aquilo que o senhor nem imaginava, Deus fez. Deus tem feito tudo, na verdade, na minha vida. Graças a Deus. 2012 foi o melhor ano da vida do senhor até então? Para mim tem sido. Falei isso ainda com a minha esposa, ainda ontem. Esse ano aqui, tem sido o melhor ano da nossa vida. Então, e o nosso sonho continua. Nós temos que sonhar. Através do sonho, dessa nossa fé, essa perseverança. Deus vai atuar muito mais na nossa vida. Feliz. Muito feliz, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.